A Alberto Santos Ferragens, Madeiras e Derivados está há duas décadas ao serviço da indústria do mobiliário e especializou-se em componentes e ferragens para cozinhas, mobiliário de casa de banho e carpintarias. Atualmente com sete armazéns e uma área coberta de 7 mil metros quadrados, o nosso amplo mercado abrange Portugal continental, Madeira, Açores e Norte da Galiza. Exportamos também para os continentes Europa e África. O nosso crescimento sustentado numa estratégia de rigor, eficiência e dedicação tem como base os nossos clientes com os quais privilegiamos cada vez mais uma relação de estreita parceria, merecendo o estatuto de PML líder desde 2010. Procuramos no presente as soluções do futuro. O nosso êxito é partilhado convosco. Obrigado pela confiança.